Não devia me trocar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Evitar a dor é impossível, evitar esse amor é muito mais. Você arruinou a minha vida, me deixei em paz. Você arruinou a minha vida, me deixei em paz. Se você não me queria, não devia me procurar. Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar. Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Evitar a dor é impossível, evitar esse amor é muito mais. Você arruinou a minha vida, me deixei em paz. Você arruinou a minha vida, me deixei em paz. Me deixei em paz. me deixei em paz. Obrigado.